Música Meu nome é Mariana, tenho 20 anos e gostaria de saber como é formado um partido político. Mariana, pra formar um partido no Brasil, você precisa ter o apoio de pelo menos 500 mil pessoas. Esse número varia porque ele é uma proporção dos eleitores que votou na última eleição e provavelmente depois de 2014 esse número vai mudar, mas hoje pra formar um partido um grupo de cidadãos precisa de pelo menos 500 mil assinaturas colhidas em vários estados. Essas assinaturas tem que estar com o número de identificação, o título de eleitor e a identidade e depois elas são conferidas pelo TSE. Se esse grupo conseguir esse número de apoios, ele já tem um partido registrado no TSE e pode concorrer nas eleições.